Certa vez eu conversava com uma pessoa que estava passando muitas dificuldades, muitas restrições mesmo. Convidei ela para vir à igreja, para vir ao culto, para juntos cultuarmos a Deus e, resumindo o que ela me disse, abriu o coração para mim e disse, pastor, olha, eu não consigo adorar alguém que eu não confie. Ela estava falando aquilo que ela estava atravessando, enfrentando e não entendia a ação de Deus. De fato, nós precisamos confiar que Deus é bom, mesmo quando a vida não é. A fé nos leva a este nível de confiança em Deus, porque a fé nos faz confiar naquilo que a gente não está enxergando, em alguém que nem sempre nós compreendemos quando ele está agindo e como ele está agindo. Mas é necessário confiar que Deus sempre está agindo, sempre está cuidando de nós. E isso não é nenhuma novidade. Na Bíblia está, por exemplo, Tomé, quando Jesus ressuscitou, Tomé disse assim, olha, se eu não ver o mestre, se eu não tocar nas chagas dele, eu não acredito, eu não confio que ele ressuscitou. Certa vez, lá em Marcos 4, lá pelo versículo 37, os discípulos estavam num barco no meio de uma tempestade. Veio uma tempestade muito forte contra eles, mas Jesus estava dentro do barco, estava dormindo no barco. Quando eles foram buscar socorro, Jesus estava lá. O que nos faz entender que mesmo quando Jesus está conosco, isto não impede que as tempestades venham. Mas o que a palavra nos mostrou é que Jesus no barco, o barco não vai afundar. Jesus se levanta e os protege, os livra e acalma a tempestade. Você precisa confiar que se Jesus está no seu barco, o seu barco não vai afundar. Ele vai cuidar de você. Ele vai proteger você. Que Deus abençoe, fortaleça você, que você seja renovado na sua fé. Creia em Deus, mesmo quando a vida não seja tão boa quanto você estivesse imaginando. Creia que Deus está no barco, Ele está cuidando da situação. Fique em paz. Que Deus abençoe, 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 que Deus aben